Fala galera, aqui quem fala é o Carlos Sá, sou o sanfoneiro da dupla Bruno e Barreto. Hoje a gente está aqui em João Pinheiro, vamos fazer um show aqui. E a gente veio visitar o nosso parceiro aqui, o Vitor e o Vanderlei, aqui da Musical América. E viemos aqui dar uma conferida aqui nesses instrumentos aqui que estão top de linha. Estamos aqui com um Korg P.A.700, timbreira, viu? Quem quiser comprar um instrumento de boa qualidade, entre em contato com os meninos aí, que eles vão estar atendendo vocês aqui, atendimento de primeira, instrumento de primeira. É só dar uma chegadinha aqui na loja ou senão pela internet, viu? Um abraço galera!